. O programa Ponto de Vista de hoje aborda um tema importantíssimo, a questão da segurança pública no Rio Grande do Norte. Algo que preocupa todo mundo e que não é privativo do nosso Estado. Lamentavelmente, o problema da violência vem aumentando em todo o país. E aqui acompanhamos essa escalada. E isso nos deixa totalmente inseguros, a população vulnerável e as autoridades realmente preocupadas buscando, de todas as formas, a melhor compreensão desse fenômeno para ir atrás de possíveis soluções. E é exatamente para falar sobre esse delicado assunto que eu entrevisto o nosso secretário de Segurança e Defesa Social, General Eliezer Girão Monteiro Filho, que vai nos fazer uma análise sobre a violência no Rio Grande do Norte e mostrar o que já foi feito até agora e o que continua a ser feito para se minimizar esse grave problema. Meu caro secretário de Segurança Pública, General Girão Monteiro Filho, uma alegria recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. e eu gostaria de começar a nossa entrevista, General, que certamente o nosso telespectador vai ficar muito antenado, vai ficar prestando atenção. Quais as raízes da violência no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, de modo especial? Essa pergunta merece talvez um estudo acadêmico muito forte, mas nós temos conversado muito entre o secretário de Segurança do Brasil como um todo e a secretária nacional também, a doutora Regina Mick, e o problema da violência no Brasil como um todo não pode ser resolvido somente com a polícia nas ruas. É claro que a presença da polícia fazendo aquele patrulhamento, a repressão, a investigação, as polícias, elas cumprem o seu papel, mas é como se fosse uma erva daninha. Quanto mais você prende e apreende as pessoas, mais aparecem outras situações de crimes. Então, levando sempre a violência. Então, o Brasil é um país muito grande, são mais de 16 mil km de perímetro de fronteira. As nossas divisas aqui no estado do Rio Grande do Norte também são muito extensas, são mais de 400 km de perímetro de divisa. Então, tudo isso representa, claro, possibilidade de atração de comércio, mas também de atração de pessoas que estão querendo praticar a ilegalidade, o crime. Então, a violência está em tudo que canta e a gente precisa discutir isso melhor. Uma das ideias nossas foi criar um seminário, mas depois a gente pode falar sobre isso. Certamente. A questão do tráfego, hoje em dia, chega a ser o pior desses problemas todos? Pois é, como eu falei agora, as fronteiras, elas permitem uma permeabilidade muito grande e o Brasil tem vizinhança com países que são os maiores produtores de cocaína do mundo. E o país também em si, associado ao Paraguai, nós temos uma grande quantidade de produção de maconha também. Inclusive, dizem algumas pessoas no tráfico internacional, é uma maconha que tem alta característica de poder. Então, maconha de alta qualidade. Então, infelizmente, o tráfico de drogas, as drogas estão presentes, talvez, nas raízes dessa violência, presentes dentro das nossas casas, batendo pelo lado de dentro, o que é mais preocupante. Então, as drogas são realmente um dos maiores problemas para alimentar essa violência. Eu tive conhecimento que você reativou o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre drogas. Como é que está funcionando esse conselho hoje? Olha, nós temos reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, envolvendo todos os órgãos, atores do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, do sistema de defesa social, a saúde, a assistência social, o Ministério Público, todos fazendo parte para que a gente possa conseguir extrair uma retomada desse controle na parte de prevenção, na parte de apoio ao tratamento. Aproveito esse momento para poder fazer um chamamento às comunidades terapêuticas que só devem funcionar as comunidades terapêuticas que estejam devidamente legalizadas. Existe uma associação das comunidades terapêuticas que deve ser respeitada, que deve ser o elo de ligação, porque a família que tem alguém vitimizado, ela precisa ter um local seguro para que aquela pessoa possa fazer o seu tratamento. O tratamento é fundamental. E hoje, quem não recebe tratamento, quem não aceita o tratamento, acaba ficando exposto nas ruas a mais droga, levando a mais violência. Infelizmente, a gente sabe que quem começa com o tráfico de drogas, quem começa com as drogas, acaba virando traficante, acaba virando criminoso, e quem usa droga e faz isso daí, ou vai para um hospital, ou vai para uma cadeia, ou vai para um cemitério. Esses equipamentos existem em quantidade aqui no Estado? Os equipamentos para poder fazer esse tipo de acompanhamento, de tratamento, de apoio ao tratamento, existem sim. São pessoas. A base do tratamento é voltada em cima das pessoas. É claro que existe uma demanda que tem que ser atendida pelas secretarias de saúde, que a gente pode tratar disso aí num outro momento, que é exatamente o tratamento da saúde mental. A rede de proteção envolve o Centro de Atenção Psicossocial Antidrogas, que são os CAPS-AD, e o Conselho Estadual, que nós estamos reativando, ele também vai atuar junto às redes, procurando estimular e criar orientações para as redes, fazendo com que elas cheguem nos mais distantes rincões do nosso Estado. Seria, então, nesse caso, com essa utilização desses mecanismos todos, possível se combater efetivamente o crack aqui no Rio Grande do Norte também? Isto. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, inclusive, criou um programa Crack é Possível Vencer. Nós temos aqui Mossoró, Parnamirim, Natal, alguns bairros de Natal, dois bairros de Natal especificamente, onde foi feito o mapeamento da maior incidência de pessoas com consumo de crack. Então, nós estamos implantando esse programa, esperamos a autorização só da SENASP para que até o final desse ano ainda seja implantado o programa Crack é Possível Vencer. São ações proativas de prevenção, de orientação às famílias, principalmente aos jovens, para que as famílias possam criar a sua casca protetora, porque é exatamente isso que tem que acontecer. A família tem que proteger, a comunidade tem que saber para que possa proteger também as famílias que estão mais vulneráveis, para que somente assim a rede de proteção possa ser informada. E por último, exatamente o último caso, é que vai virar um problema policial. Há pouco tempo você falou da questão do tamanho das nossas divisas e fronteiras. Então, eu tomei conhecimento de um programa chamado Brasil Integrado. Como é que funciona esse programa? Qual é a essência desse programa Brasil Integrado? Nós recém fizemos a segunda operação Brasil Integrado, Ação Nordeste, sendo que desta segunda versão agora nós tivemos também Ação Nordeste e Ação Fronteiras. Então, o Ministério da Justiça coordenou, junto com o Ministério da Defesa, para que os nossos órgãos, as nossas instituições, fizéssemos uma ação integrada nas fronteiras e divisas entre os Estados, procurando levar a presença policial com cumprimento de mandado de prisão, mandado de busca, atuação de fiscalização em relação a explosivos, munições, armamentos, tráfico de drogas, crime contra as instituições bancárias, correios, casas lotéricas, que é um crime que tem alimentado muito o crime organizado no interior do Brasil. E essa Operação Brasil Integrado, como foi falado pelo Ministério da Justiça e nas nossas entrevistas coletivas, é uma ação policial que procura fazer com que a presença da polícia seja mais efetiva em toda essa extensão. Uma coisa que fica preocupante para a comunidade é a sensação de que a legislação brasileira é muito branda. Qual é a sua opinião sobre isso aí? E o que poderia ser feito, o que poderia ser feito, o que poderá ser feito, no sentido de mudar, de alguma forma, essa nossa legislação na área do crime? Inicialmente, vamos dizer assim, na parte de proteção, como acabamos de falar agora, na proteção das instituições financeiras, instituições bancárias, não existe uma obrigatoriedade para que eles cuidem da segurança orgânica do seu dinheiro armazenado. Então, um caixa eletrônico que é explodido, uma agência que é explodida, alimenta de maneira sensacional o crime e desmoraliza a segurança pública, causa um grande dano ao cidadão que precisa de um caixa para poder fazer um saque do dinheiro, a movimentação da sua conta. Então, a legislação tem que ser mais incisiva contra as instituições financeiras, obrigando que as mesmas cuidem da sua segurança. Deveria ser pensado, talvez, o Ministério de Segurança Pública do país? Eu sou um árduo defensor desta teoria. Por quê? Porque a segurança pública passou a fazer parte do tema número um de todos os discursos da política última que aconteceu. As últimas eleições trataram a segurança pública como se fosse um problema emergencial e urgentíssimo. E que o é, reconhecemos que o seja, porque afeta cada um de nós a segurança pública, a falta da segurança pública. Então, precisa sim ter uma atenção mais especial, mais específica e abrangente. Não é somente colocar a polícia nas ruas, insista. A segurança pública exige ações muito mais eficazes, que envolvem o legislativo, envolve o judiciário, envolve também os órgãos de segurança pública e de defesa do país. Eu cito aqui que envolve sim as Forças Armadas. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Cultura. Consultetas museus. Música Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida. Acessando diariamente o blog Ponto de Vista. Blog.devista.com.br O blog do seu dia a dia. Sorvete é tudo de bom. Mas sorvete Esterbom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil. Porque a Esterbom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Esterbom. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu o feriado municipal de 20 de novembro, que havia sido decretado pela Prefeitura. A decisão ocorreu em função de medida cautelar, impetrada pela Fé Comércio RN, que desde o início mostrou-se contrária à criação do feriado. Meu caro secretário, voltamos à nossa entrevista, que certamente o nosso telespectador está gostando imensamente de assistir. E eu queria fazer uma pergunta. Como é que está funcionando o nosso serviço de inteligência, o nosso sistema de inteligência aqui no Estado? Quando nós assumimos em março passado, nós precisamos reativar e reestruturar todo o serviço de inteligência, procurando criar mentalidade de inteligência, fortalecer esse trabalho junto às demais instituições que fazem parte do sistema de segurança e formar pessoas. Nós já fizemos dois cursos agora recentemente, já teve um primeiro curso no começo do mês de novembro, já tem outro agora no final de novembro, curso de analistas de inteligência. Você precisa formar pessoas que possam buscar e analisar os dados da violência, porque a estatística oferece os dados, os números. E daí? Então a inteligência faz a busca e a conclusão do e daí. Como usar aqueles números para poder combater os índices de violência nos demais locais do Estado e também no país. Então, inteligência de segurança pública hoje, inteligência policial, é fundamental para um trabalho de segurança pública que qualquer Estado queira fazer, qualquer empresa também. Na verdade, o serviço de inteligência deve funcionar em qualquer local, inclusive nas nossas casas. Você tem que saber o que seus filhos estão fazendo, o que os seus parentes que estão vinculados a você estão fazendo também, porque isso ajuda o processo decisório. A inteligência ajuda o processo decisório. A segurança na Copa do Mundo saiu a contento, saiu como estava sendo esperado? Nós tivemos três meses para organizar a segurança pública do Estado. O Ministério da Justiça tinha uma cobrança muito forte em cima da governadora, que o Estado não estava pronto para poder fazer a Copa do Mundo em função da segurança. A Arena das Dunas estava sendo feita, as obras também, mas a segurança estava parada. Nós fizemos, com a decisão da governadora, de nos apoiar, compramos 35 milhões de equipamentos. Equipamentos foram distribuídos para as instituições, equipamentos de primeira geração. Recebemos um fornecimento também de alguns equipamentos da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria de Grandes Eventos. E estão funcionando, que é o nosso centro integrado de operações de segurança. E tudo isso tem sido utilizado para trazer benefícios para a segurança pública do Estado como um todo. A Copa do Mundo, o Estado do Rio Grande do Norte, foi um dos destaques na parte de segurança pública. Alguns dizem que foi o melhor. Eu prefiro dizer que fomos um dos destaques positivos. Esse centro integrado é o famoso CIOSP, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer e faço questão de registrar aqui, que de fato é modelo. Esse CIOSP terá sido o grande legado da Copa do Mundo para o Rio Grande do Norte? Em termos físicos, sim. Em termos especificamente de segurança pública, o grande legado foi o trabalho integrado. Hoje nós estamos recebendo inclusive o SAMU de Natal, a Guarda Municipal. Então são instituições que não pertencem nem ao sistema de segurança pública, mas de defesa do Estado, que estão indo para lá. A Polícia Rodoviária Federal trabalha quase que diretamente conosco lá também. A gente espera que eles possam ocupar uma cadeira futuramente lá também. Então o grande legado tem sido talvez a integração. Mas é claro que a quantidade de equipamentos em uso dentro do CIOSP hoje chega quase a 100 milhões. Então é um legado de bastante respeito. Secretário, ainda na ausência de um ministério específico, existe a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Qual é o papel dessa secretaria? As políticas públicas de segurança pública, elas precisam ter um órgão central que faça com que possa ser feito um direcionamento no combate ao crime, na prevenção à violência, enfim, nessas medidas mais eficazes. Então a Senasp tem esse papel, ela tem nos apoiado com equipamentos, com fornecimento de equipamentos, com a capacitação de pessoal e também buscando nas reuniões discutirmos entre nós que demandas possam ser levadas para os outros poderes, principalmente legislativo, para que as leis possam ser criadas e aplicadas para que possam trazer melhorias para a segurança pública. Então o papel da Senasp tem sido esse. Eu só lamento que às vezes os recursos para a segurança pública sejam centralizados de maneira muito eficaz e muito efetiva dentro do Ministério da Justiça, tanto na Senasp quanto também na Secretaria Nacional de Justiça em relação aos recursos que vêm para o sistema prisional. Como é que funciona e quais são as vertentes desse programa chamado Brasil Mais Seguro? Pois é, o Brasil Mais Seguro é uma das políticas públicas que a Senasp faz a gestão. Então ele gera benefícios de oportunidades de convênios para obtenção de recursos por parte dos Estados em todas essas áreas da segurança pública, voltadas para o bombeiro, para a polícia militar, para a polícia civil, para o trabalho de inteligência, para a polícia científica. Então são áreas, tanto na parte de prevenção quanto na parte de capacitação e de repressão, para buscar, por exemplo, compra de equipamentos, capacitação de pessoal, fornecimento de equipamentos para a parte de polícia científica. O que eu lamento nesse caso aí é que o Brasil Mais Seguro não faz a previsão de recursos para recuperação de instalações ou para construção de instalações novas, que é a grande demanda do Estado do Rio Grande do Norte e de outros estados do Brasil também, que são muito dependentes do fundo de participação dos Estados. Eu tomei conhecimento de dois programas, eu queria rapidamente, antes de terminar o segundo bloco, saber do secretário sobre eles. Um programa interessantíssimo que eu achei, o Segurança nas Escolas. E um outro programa também, que é a Operação Turista Seguro. Como é que está acontecendo essas duas operações? São dois universos que nós precisamos dar uma atenção muito grande. Então o Ronda nas Escolas, o Ronda Escolar, inclusive está sendo abrangido agora também pela Prefeitura, a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança e Defesa Social de Natal, está implantando também com a Guarda Municipal para dar proteção para aquelas escolas dos municípios. A nossa Polícia Militar faz o Ronda Escolar. Nós recebemos a informação dos locais das escolas e o nosso pessoal da PM faz o direcionamento para que a Ronda possa acontecer dentro dessas escolas. É claro que o Ronda Escolar também está associado ao ProERD, que é um grande programa que a Polícia Militar tem, que a gente está fazendo a gestão conjuntamente, procurando levar orientações e prevenção e resistência às drogas. O ProERD é um programa muito abrangente, que agora, dia 29, a Tenente Coronel Margarida vai estar fazendo o grande evento do segundo semestre do ProERD, lá no ginásio Nélio Dias, e já estamos convidando todos que possam comparecer. É o maior evento do ProERD do ano, é esse daí, no dia 29 de novembro próximo. E o Turista Mais Seguro? O Turista Mais Seguro é um programa que a gente está criando também, uma operação associada com a Associação Brasileira de Hotéis. E criamos uma operação com a Polícia Militar, com o Bombeiro, e criamos um folder. Esse folder estará sendo distribuído para todos os hotéis, restaurantes. É um folder que vai trazer orientações de como as pessoas que estão nos visitando podem circular aqui fazendo turismo. orientações policiais, orientações também de segurança pessoal para elas. E, com certeza absoluta, por último, orientação do nosso disco de denúncia, que é o 181. Então, nós estamos dando uma importância muito grande para a Operação Turista Mais Seguro, e ela vai estar inserida na Operação Verão, que será lançada em dezembro na praia de Búzios, lá em Iza Floresta. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. A Operação Turista Mais Seguro, Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom. Mas sorvete Esterbom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil. Porque a Esterbom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Esterbom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens. Além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São três unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho. Excelência em cuidar com carinho. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar. Com tranquilidade e segurança. Com a Promata você pode contar. Para as coisas boas da vida. Sempre haverá um lugar. A Promata está ao seu lado. Com a Promata você pode contar. Hospital Promata. Um hospital completo. Carinho e respeito pela vida. O site Unicred Natal oferece ao seu cooperado o acesso rápido e seguro à sua conta. Inclusive com tecnologia móvel. Isso quer dizer que ele pode levar a Unicred Natal na palma da sua mão. Para qualquer lugar. E com isso consultar saldos, realizar transferências ou fazer os seus pagamentos. Utilizando-se apenas do seu telefone celular. Para outras informações ligue 4009-3535. E voltamos a nossa entrevista com o secretário de segurança pública, general Girão Monteiro Filho. A quem renova os agradecimentos nessa entrevista que certamente o nosso telespectador está gostando imensamente de assistir. General, você falou no primeiro bloco, meu caro secretário, sobre o seminário. E eu estive vendo... O seminário chama-se Pacto pela Vida e pela Segurança. O que é esse seminário? Eu queria que você explicasse para todos os nossos telespectadores como é que vai ser, como é que funciona. A ideia do seminário foi construída na secretaria e buscamos o apoio de alguns atores da educação, instituições de ensino superior, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral também. E procuramos com isso criar para buscarmos as raízes da violência. A finalidade do seminário é essa, identificar as raízes da violência e gerar informações para que os gestores do Estado possam gerar políticas públicas de combate e enfrentamento a essa violência. Então, o seminário é um Pacto pela Vida e pela Segurança. Uma análise da violência no Rio Grande do Norte vai acontecer nos dias 18 e 19. Nós estamos com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser na sede do COG, ali na Rui Barbosa, com Alexandrine de Alencar, 18 e 19, em período da manhã e à tarde. A abertura no dia 18, com uma palestra magna, com a presença das autoridades do Estado. Está convidada a governadora, o governador eleito também vai estar convidado. E demais atores do sistema de segurança, de justiça, todos serão convidados. O setor acadêmico também está sendo convidado para participar. E os atores da segurança pública, os nossos agentes de segurança do Estado, dos municípios. Vamos abrir a proposta para que a gente possa ter a discussão em cima de cinco oficinas temáticas. Cinco oficinas. Quais serão essas cinco oficinas? Olha, uma das oficinas nós vamos tratar do tráfico de drogas e do crime organizado. A associação deles, o que está levando em relação à prática da violência. O outro é o processo de, está sendo chamado de endemização da violência. Esse é um termo que o Ivenio Hermes, o nosso amigo, que está escrevendo um livro, está editando esse livro já, Metadados da Violência 2013. O Ivenio Hermes usa esse termo, endemização da violência. Na verdade é isso, as pessoas estão considerando a violência como se fosse uma doença endêmica. Estão se sentindo presas dentro de casa, não saindo, como se estivessem portadoras de uma doença que fosse endêmica. Um outro tema é tratando também do papel da mídia na violência. E depois a gente faz as conclusões com duas outras oficinas, tratando de estratégias para combater isso aí tudo e consolidação da cidadania. O que é que a cidadania pode ser inserida, o que é que podemos fortalecer na cidadania para que essa violência possa ser também enfrentada. Você falou nessa oficina da mídia, sobre a mídia. A mídia expondo a violência dioturnamente, isso ajuda ou atrapalha? Você está querendo a minha opinião pessoal, talvez. Porque um dos temas da oficina temática é exatamente o papel da mídia nesse controle ou na propagação da violência. A gente precisa entender que hoje a mídia, de uma maneira geral, tem dedicado um espaço bastante especial à divulgação do que está acontecendo na violência. Então, às vezes, quando um evento, um fato, um crime acontece, que é colocado na mídia e mostrado para a sociedade do jeito que é, de repente pode estar ensinando como praticar o crime. De repente pode estar servindo como estímulo à prática do crime quando mostra que está havendo uma impunidade. A mídia nacional mostra isso aí diariamente em função de crimes chamados do colarinho branco, contra a sociedade, contra o patrimônio. E aí, essa impunidade acaba gerando estímulo para a prática criminosa. Então, temos que discutir isso daí. Eu, particularmente, acho que deveria ter, a ética jornalística deveria dar uma trabalhada em relação a isso, para poder analisar, na verdade, que papel cabe à mídia em relação aos programas policiais, em relação aos programas que mostram especificamente e de forma aberta a violência que é praticada no Brasil como um todo. Secretário, uma coisa que é simples, mas também chamada a atenção o aumento do número de mulheres praticando crimes. Isso, inclusive, sendo colocado o tempo todo também na mídia. Qual a razão das mulheres que antes eram mais resguardadas estarem participando tão ativamente nessa prática quanto os homens? Existem estudos científicos que já foram feitos de mulheres que estão encarceradas, privadas da liberdade. Então, em torno de 80% a 85% das mulheres presas, elas estão presas por tráfico de drogas, por participarem do tráfico de drogas. Se associarem ao tráfico de drogas. Algumas delas, e talvez a maioria, porque o companheiro, o marido, estava envolvido no tráfico de drogas, às vezes até o filho também, e ela acaba se envolvendo. E, infelizmente, desses 85%, mais ou menos, das mulheres que estão no tráfico de drogas, quase 90% delas são mães. Então, isso demonstra, Nelson, que a fragilidade da família, da célula mater da sociedade, a fragilidade da família está levando a esse esfacelamento da família, porque as mulheres, as mães estão sendo envolvidas no tráfico de drogas. Infelizmente, o tráfico de drogas, como falamos anteriormente, está graçando de uma maneira assustadora, e nós temos que dar um basta nisso daí. Nós temos que criar instrumentos de controle muito mais fortes. Talvez, por isso, aquela Operação Brasil Integrado, com a presença mais efetiva do controle policial nas divisas do Estado, dos Estados, possa trazer um maior controle. Meu caro secretário, eu só tenho que lhe agradecer. Eu tinha mais aqui algumas perguntas, mas o diretor, como sempre acontece, quando a entrevista é boa, principalmente, ele fica me mostrando que o tempo não tem mais um minuto sequer. Quero, então, renovar os agradecimentos por ter vindo aqui e prestado tantos esclarecimentos que, certamente, o nosso telespectador gostou imensamente de saber. E muito sucesso no seminário, e que, depois do seminário, você possa fazer com que a sociedade toda tome conhecimento dos resultados advindos desse encontro que será promovido dia 18 e dia 19 de novembro. Muito sucesso. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que, no próximo programa, traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RM. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Esté bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias.